Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Agro Bovina Galera, no vídeo de hoje, trazendo aqui uma novidade pra vocês O copo sextavado aí, ó, pra quem gosta de um estilo diferente, ó Seis ladinhos aí pra você poder personalizar também Já vou mostrar um personalizado aqui Essa aqui é a novidade na loja, ó Dá pra você fazer com os iniciais do seu nome, até mesmo com a logomarca E também dá pra fazer com símbolo aí, ó Cliente que fez da farmácia, certo? Dá pra vocês fazerem com símbolo Então fica a critério de vocês aí, o que vocês forem personalizar Venham fazer um orçamento com a gente É... a gente monta a arte também É um copo totalmente diferente, cara, de seis ladinhos aqui, ó Esse daqui é novidade na nossa loja, hein Já tá disponível pra compra Entre em contato com a gente pelo Instagram Ou também se vocês já quiserem adquirir pelo site Entra lá no site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Ou até mesmo, se vocês já quiserem fazer a compra, já dá pra fazer lá no site Só me manda uma personalização pelo WhatsApp Como que vocês querem, ó Chique demais, cara Seis ladinhos aí, muito interessante isso aqui Então é isso, galera Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like aí, ó Pra apoiar a gente Beleza? Ficando por aqui, aquele forte abraço Até a próxima Fui! Fui!